Recebemos uma denúncia de abuso infantil Eu não chamei a polícia Eu chamei, ela me bateu com o cinto É verdade, senhora Eu descobri pelo professor do Daniel que ele tem matado aula E quando eu perguntei ele mentiu pra mim Aí eu bati nele Vem cá Quando isso aconteceu? Há um tempinho Quantas vezes te bateu? Três vezes, bem na minha bunda Bateu em outro lugar? Não Ela te bateu com um punho ou outro objeto? Não, só com o cinto Já aconteceu antes? Não Tá, me dá o cinto que eu vou levar como prova Eu senti que precisava, ele tem se comportado muito mal Eu vou ser presa? Denunciou sua mãe à polícia Por que está te disciplinando? Pode faltar à escola? Isso é abuso infantil, eu tenho direitos Quem te disse isso? Meus amigos Bate nele de novo Você recebeu um mau conselho dos seus amigos do parque, garoto Nunca denuncie sua mãe à polícia Se fosse a minha mãe, estaria me chamando do chão Se eu tiver que voltar aqui, porque você matou a aula Eu vou pegar esse cinto e bater em você, entendeu? John Vá pra dentro Tenha um bom dia Assim, eu vou pegar o chão Já estouependo De novo